E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente da Matheus Planet E tamo aí pra mais um vídeo E bom, estamos aqui pra continuar nosso Master League Eu ia falar Roma Estrelato, mas é, porque eu acabei de gravar o Roma Estrelato Você já perdoa, tipo Estamos aqui pra continuar nossa Master League, a Vice E bom, antes da gente começar a fazer qualquer tipo de jogo Vamos fazer algumas coisas que me pediram pra fazer nos comentários Primeiro, me pediram pra me tentar contratar o Dudu ou o Arrascaeta E também falaram pra mim colocar o Cueva e o Petros à venda Eu gostei da ideia e vamos tentar fazer isso Eu não tenho dinheiro pra contratar o Dudu nem o Arrascaeta nesse momento, eu acredito Porque eu gastei contratando o David Neres, né? Como vocês viram no episódio anterior Mas, a gente pode tentar colocar o Cueva aqui E o bagulho do negócio lá pra coisar o negócio do bagulho, né? Que tem que ver lá, o negócio lá Vamos colocar o Petros aqui, ó, o listo de transferência do Petros Vamos colocar ele na lista de transferência E colocar o Cueva também Ah, recusar não, colocar na lista de transferência E vamos ver como é que tá o Dudu e o Arrascaeta Vamos direto já pros seus David dos clubes Que um tá no Cruzeiro e o outro é do Palmeiras, não é? Pô, eu tô sem fone, tio, esse tempo vocês nem me avisam Porra, vocês não me dão um toque e falam Porra, Matheus tá sem fone, tio, ô Isso também não me ajuda, mano Cadê? Aqui, ó É... vamos aqui no Cruzeiro, né? Vamos ver o Arrascaeta Cadê? Aqui GD Arrascaeta Iniciar transferência Nossa Senhora Pouco cara, hein, moleque? E se eu colocar o Cueva no bagulho, na troca? Eles aceitam? 38 mil Porra, aí tá bacana Eu vou colocar esse maluco aqui pelo menos Dos dois anos aqui Pelo menos Um ano e meio Um ano e meio Um ano e meio tá bacana Pô, aí, já troca ele pelo Cueva É nóis Né não? Pô, top Aí eu gostei Vamos tentar fazer isso Já que a ideia era vender o Cueva A gente já manda logo esse desgraça embora Já troca logo E tenta vender o Petros E ganhar... com o dinheiro Vender o Petros A gente contrata o Arrascaeta Trocando pelo Cueva Eu acho que é uma boa Vamos ver quanto quer o Dudu O Dudu também é carão, moleque Ué, caro pra Dedé O Dudu O Arrascaeta é bem mais barato, mano O Petros vai? Não O Dudu é muito caro, mano Eu vou deixar ele Será que a gente consegue pegar ele por empréstimo? Pelo menos de um ano? Talvez Deixa... deixa... deixa correr aí a vida aí, entendeu? Que a gente vai ver Ah, me falaram também A mesma pessoa que pediu pra me contratar O Cueva e o Dudu Ou Dudu Me falaram sobre os jogadores É... Outros ou sem renovações E tal... Porque... A gente negocia direto com eles Eu sabia disso Só que eu tinha esquecido dessa parada Acho que é em outros, não é? Em outros Vamos ver aqui Nunca apurou ver Eita porra Aí tem esse cara aí Também, né? Também não dá Cadê? Vamos descer um pouco aqui Pegar uns caras um pouco Menos top, né? Hum... Um Belgue Vamos ver alguém aqui Cara, são uns malucos velhados Meu Deus do céu, velho A gente precisa do goleiro, né? Vamos tentar contratar um goleiro Que a gente tem o Cidão Pô, mas aí os caras aqui também carão A gente só negocia com ele Né? Aparentemente Olha esse maluco aqui, mano Ah! Ele já... Ele já foi contratado Também tá meio caro, né? Mas... Mas dá nóis Vamos tentar Vamos negociar com pessoas aí E caso eles aceitem vir A gente vai juntando dinheiro pra contratar Pelo menos eles já estão lá Já quase contratados, não é mesmo? Bom, deixa aí É nóis Bora pra partida contra a Chape E outra pessoa nos comentários Nos falou pra nós tentar Outras formações Ele falou pra mim tentar a formação É... 433 Ou a 4213 Não... 4231 4213 é a que eu tô usando Só muda algumas coisas Vamos ver qual é a 433 433 Pra mim ver se eu curto 433 Cadê? Vamos achar aqui Eu acho... Mas assim tá igual que eu tô jogando, porra Qual que é a outra? 4231 4231 4231 Condição física Porque aí você tá ligado, né? Entra quem tem que entrar, entendeu? Pra jogar E aqui tá a substância automática Eu já contei, né? Eu não tenho paciência pra ficar substituindo E bom, já enrolou demais Bora jogar contra a Chape Se você tá curtindo, acompanhar a Liga Master aqui comigo Rumo a Estrelato Os pés de 2019 Que eu estou pensando em algumas coisas pra mim jogar Além do Rumo a Estrelato e Liga Master É... Se inscreve no canal, cara Pra não perder os próximos vídeos E... Deixa o like Ativa o sininho E tudo mais Né? Haha Youtube é isso Bora Espero que bem, né? É o que esperamos Tanto para a torcida quanto para os jogadores É hora de conhecer Não se espera mais do que a vitória contra o... Não, não se espera mais do que a vitória Quando você está jogando com o São Paulo Depois, dependendo do... Não se espera mais do que isso do São Paulo Ô meu Deus É nossa, é nossa, é nossa Caraca, fiquei assustado Caraca Nossa, estou com o coração na boca Hã Ei Entreguei a bola para os caras, meu Ôôôôôôê Caraca, mano A Chape está jogando demais, mano A Chape não está deixando eu jogar Eu já tinha até notado isso Mas qual é o motivo? É impedida Caraca, mano Eu tenho que aparecer no jogo, tio Porra Eu não estou fazendo nada, mano Estou morto em campo, mano Só consegui pegar a bola agora Porque o malta tá impedido Olha lá Caraca, mano A chapa tá comendo a bola Vamos, compadre Bora Ah, o passo foi uma merda Primeira vez que eu cheguei perto do gol Dos caras, eu fiz bosta Mas agora eu voltei pro jogo Agora eu me encontrei Bora Nenê já se apresentando aqui Ah, que pecado Não sei se esse gol é um pecado Caraca Que jogada, meu amigo Olha que... Ah, para, goleiro Para, que pecado, meu Mano, a partir do momento que você toma um gol do Cueva Você já não merece respeito, tio De cabeça, quer dizer Quero dizer, né? A partir do momento que você toma um gol de cabeça do Cueva Você já não merece mais respeito, tio É o Cueva, mano Cueva desse tamanho assim, ó Você é louco, mano Mas subiu sozinho, mano Olha, eu tava sozinho na área Qualquer pessoa fazer esse gol Eu fazer esse gol Pelo amor de Deus Quero nem ver mais Quero jogar Quero fazer um monte de gol Graças a Deus, né? Olha que lançamento pro Pedro Ah, caraca Eu queria dominar essa bola Pra me chutar no gol O goleiro tava fora do gol, mano Aí Porra, Pedro Aí você também tá me tirando, hein, mano Não consigo ganhar essa bola Acabou Primeiro tempo Estamos ganhando Tio com um gol Do Cueva de cabeça, mano Não, na moral O jogo tinha que acabar ali Quando o Cueva fez um gol de cabeça É igual o Messi fazer gol de cabeça, cara O time que toma não merece o mínimo de respeito O São Paulo vai pro segundo tempo com um gol de vantagem Ah Canteiros Canteiros Escanteiros Escoteiros Ah, vamos conseguir chegar Bora, tio Jogar, mano Jogar a bola Fazer mais um Tem que correr, mano Tem que correr Tem que dar a vida Tem que dar a raça no jogo, mano Não Tomei o empate da Chape Ah, aí eu fiquei triste Eu fico triste com isso Caraca, mano Eu tenho que virar Caraca, mano Também o empate da Chape, moleque Não estou crendo nisso Não estou acreditando, meu Não Aí Caraca, eu tomei um tapa na cara Vamos, Everton Você consegue, moleque Ah, não consegue, não Caraca, mano O time se perdeu em campo, mano Que delícia Meu amor, a sensação gostosa Ah Oh my gosh Nossa, mano Estou feliz O Pedro salvando a pátria, mano Nossa, velho Aí, cara Quase que não vai Porque se bater na trave É porque em algum momento Ela não ia entrar Em alguma alternativa Em algum cenário possível Ela não ia entrar Caraca, velho Para essa volta Eles vim com tudo Vim bruto Para cima de mim E fazer mais um Ah Caraca, juiz Não foi falta Ah, tá Ah, tá E amarelo, né Por favor Caraca, mano O maluco chegou muito bravo Chama, chama o carrinho Olha isso Olha, mano Que maldade, meu Isso não se faz, meu Isso 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 Chega a ser Desleal Acabou Ganhamos Ah Três pontos, moleque Dá pra nós esses três pontos, tio Ah, que maravilha Que delícia Pedro foi o melhor da partida Porque fez o gol da vitória Mas eu acho que não jogou tudo isso Na minha opinião Não foi o melhor da partida Se apresentou pouco Fez pouca coisa Pra mim não foi o melhor da partida Mas Fez o gol da vitória Então tá valendo Três pontos para nós Caraca, o Esporte Recife Lá em cima, tio Dando brasa Nós só o Paraná O meu time do rumo estrelado Tá inútil Tristeza Ó, o Pedro Está melhorando muito O Pedro tá brabo, mano O Pedro subiu por 81, mano Caraca, velho Esse moleque não cansa de evoluir Éder Militão Foi promovido Do time de Júlios Não sei o que Jovem Promessa Acabou de aumentar para 2 Top E agora a gente vai jogar contra o Cruzeiro, mano Caraca Olha lá O Rodrigo tá estancioso Para o jogo contra o Cruzeiro Cara, eu vou tentar colocar A mesma formação que eu coloquei da outra vez, mano Porque deu certo Entendeu? Quando nós ganhou Então quando a gente já ganha, não é bom Cadê? Com 2 meia atacante Não é? Assim Aí coloca aqui Não deixe mais colocar por habilidade Que aí vai jogar só quem tá o top Entendeu? Que tem habilidade top Ah, mas eu não tô bem fisicamente Problema seu Entendeu? Não tem essa gracinha aqui Tá no futebol é pra jogar, não é? Então vamos que vamos, meu parceiro Já estamos aqui no estádio dos caras Vamos pular logo essa entrada aí E vamos começar Entendeu? Porque eu quero, né? Jogar bola Vamos ver do que meu São Paulo é capaz agora Contra a Chaplin e Sofrem Ah, que instalações, mano Já começou o jogo, já Caraca, mano Nossa, que susto Meu time ainda não entrou em campo Meu time tá ainda no vestiário Ainda não chegou Não vi ainda Não vi o São Paulo Não, mano Nossa, que cruzamento foi esse, Everton? Pô, conversa comigo O que tá acontecendo? Atrasou o salário esse mês? O que aconteceu? Porque pra você fazer um cruzamento desse Tem que estar muito puto com o time Não é possível que você, em santo consciência, vai fazer um cruzamento desse Caraca, meu parça Caraca, cruzeiro tá tocando a bola dentro da minha área, mano Eles tão me chamando de trouxa Nossa Fiquei, 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 fiquei com a bola e não fiz nada Caraca, mano, meu time não tá conseguindo jogar O cruzeiro tá deitando em cima de mim Caraca, mano, nunca sofri tanto na partida como eu tô sofrendo essa daqui Será que alguém chega? Meu Deus do céu Como eu estou sendo engolido O Nenê tá perdido em campo O Nenê, não Pro Nenê se tá perdido em campo Alguma coisa tá muito errada no meu time Ah, pelo amor de Deus, mano O que foi isso que eu... Poxa Não, segundo tempo a gente tem que entrar em campo, mano Meu time só vai jogar os 45 minutos no final Porque eu, no primeiro tempo, não vi Não vi São Paulo, só vi cruzeiro A gente ganhou 28% de posse de bola O jogo todo ficou com cruzeiro, mano O que que é isso? Que vergonha, mano Cê é louco Qual a experiência que eu tenho de ganhar esse jogo agora? Todas, né? Porque eu sou São Paulo, tio É verdade, eu saí no lucro mesmo Dei sorte pra caramba Tá lá pra cima Não, não, não Minha única chance de gol Eu vou lá e perco Caraca, velho Aí, boa Caraca, mano Meu time começou a jogar agora Segundo tempo Mas aí também o cruzeiro Tá na deles, né, mano? O cruzeiro também não parou Então, tipo, eu comecei a jogar agora Mas o cruzeiro já tá jogando faz tempo Isso se dá, dá na frente Não conseguiu fazer a bola passar por ali É Não foi aquele Ah, não foi Não passou a bola Pelo amor de Deus Não, não Não, não Caraca O maluco é brabo, né, meu tio Cê é o maluco, cachoeira Nossa, se não ele não tomar gol, tá ótimo Esse jogo aqui foi complicado, hein Jogo difícil Tentou a bola enfiada Vai aí, é uma grande chance agora Não Não, 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 não Não, não, não Tentou achar espaço ali na ponta E aí, moleque, tamo ganhando Vai, carai Moleque Pedro Meu coração não aguenta, moleque Vamos lá Vamos lá Aham Aham O Iver Caraca O cruzeiro jogou a partida toda melhor E nós num lance fizemos gol Nossa, mano A gente teve três lances nesse jogo O cruzeiro teve um jogo todo, mano Meu Deus do céu Olha esse gol do menino Pedro, velho Nossa Aham Aham Caraca Estou contento agora Ah É vitória que vocês querem? É São Paulo campeão? Então bora Não deixo A vitória é nossa Yes Yes Yeah The victory É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando Entendeu? Aham Nossa Mais uma vitória Mais uma vitória Três pontitos Do Dudu É uma atualização A negociação de transferência Com a Rascaeta Falhou Que coisa, não é mesmo? O David Neres vai vir Na próxima janela de transferência A Rascaeta não vem Olha, o Dudu veio por 23 mil Pode ser uma boa Esse cara está caro O Dudu Vamos tentar ganhar 23 mil Para conseguir o Dudu Vamos tentar vender o Petrus Ou sei lá O Cueva Sei lá o que a gente vai fazer Mas vamos tentar Tá bom? Vamos deixar o Dudu aí de molho Até a próxima janela de transferência E a gente consegue uma grana Vamos salvar aqui Para a gente não perder Isso aí, né? Porra Duas vitórias, moleque E bom Esse foi mais um vídeo Da Master League Se você está curtindo Acompanhar a Master League Comigo Eu sei, mano Que vocês estão curtindo Para caramba a Master League Porque eu sempre vejo As estatísticas aqui do canal Os vídeos de Master League Você é louco Está indo bem demais Então, cara Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder o próximo vídeo E vem acompanhar comigo Deixa aquele like E me fala aí Que você está curtindo Se você quer ver Outras contratações O que você quer ver Me dá dicas de informações Como me deram aí Me dê dicas de contratação Um monte de coisa, cara Estou lendo todos os comentários Respondendo todos os comentários Vem comigo Que é nóis Beleza? Eu sou o Matheus E eu te vejo no próximo episódio Da Liga Master Fui!